Criai em mim um coração Criai em mim um coração Que seja puro Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificar em mim Lavai-me todo inteiro Do pecado E apagai completamente A minha culpa Criai em mim um coração Que seja puro Criai em mim um coração Que seja puro Dai-me de novo Um espírito decidido Ó Senhor Senhor Não me afasteis de vossa face Nem retireis De mim o vosso Santo Espírito Criai em mim um coração Que seja puro Que seja puro Dai-me de novo A alegria A alegria de ser salvo E confirma em mim Com espírito Com espírito Generoso Ensinarei Ensinarei Vosso caminho Aos pecadores E para vós Se voltarão Os transviados Criai em mim um coração Criai em mim um coração Criai em mim um coração Com espírito Criai em mim um coração Criai em mim um coração